Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo. Que eu tanto amei. Conto com você. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Não precisa mais suportar isso. Ele me feriu gravemente Isso foi realmente incrível, ele tem poderes tremendos Nem mesmo com seu poder oculto o céu pode se igualar Gohan com certeza vai ganhar, ele vai conseguir derrotar Arcel Com apenas dois golpes, Gohan feriu gravemente Arcel Gohan, acaba com ele de uma vez por todas